Boa tarde a todos e todas, bem-vindos aqui mais uma vez no terceiro Festival de Inverno do Projeto Cordão. Uma alegria recebê-los todos aqui. Agora teremos o painel sobre fotografia com Carmen Negrão e o Bob Wolvenson. Carmen Negrão, além de uma grande amiga, ela é gestora, produtora cultural, oficineira, sócia de editora de fotolivros e a Carmen também atua em projetos culturais focados em fotografia e artes visuais. Tem experiência no ativismo para políticas públicas, principalmente em fotografia e é uma entusiasta de tecnologia, aplicativos de produtividade e planilhas. Carmen cultiva um profundo interesse em arte, economia da cultura, antropologia, dança e performance. sempre buscando a transformação da sociedade. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Hoje agora teve uma mesa de letras, de texto, agora a gente vai falar de fotografia. Boa tarde, agora melhorou. Depois de uma mesa profunda de textos, vamos falar de fotografia que, na narrativa visual, a gente também traz muito do que a imaginação, mas de uma outra forma. Nós vamos conversar com o Bob, Bob Rolfson. Vou falar um pouco da sua biografia. Bob Rolfson, ao longo de seus 50 anos de carreira, tornou-se um dos fotógrafos de retratos de mota mais conhecidos do Brasil. Suas exposições mais proeminentes ocorreram em importantes instituições brasileiras, como o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, o Centro Cultural Maria Antônia, o Museu de Arte Brasileira, MAP e FAAP, o Museu de Arte Moderna de Salvador, MAM, da Bahia, o Museu de Fotografia de Fortaleza, o MFF Ceará, que possui uma coleção permanente de seus retratos, bem como na Galeria Milão. Bob? Os dois me preocupam com isso, não? Qual é o dele? Qual? Arte ali já. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Olá, boa tarde. Obrigado, Carmen, pela presença aí nessa mesa. Quero agradecer ao Rafael Valim pelo convite, ao Marco Cachada, que me convidou pessoalmente. E, enfim, estamos aqui para conversar um pouco. Tem essa mini exposição minha aí. E é isso. Diga, Carmen. Vamos começar, então, da exposição. Eu já li algumas vezes, mas sempre que você fala no assunto, me traz essa coisa importante, que é o processo na fotografia. Então, eu queria que você nos contasse esse processo entre um passeio de turista e um trabalho de uma obsessão maravilhosa que se tornou Nós Outros. Bom, vou ser um pouco didático aqui, né? Essa exposição chama-se Nós Outros, né? Ela surgiu de um passeio fortuito numa estação, numa coisa de veraneio nos arredores de Nova Iorque, chamada Coney Island. E a minha filha estudava fotografia numa escola, numa SP, uma escola de excelência de fotografia de Nova Iorque. E um dos trabalhos dela era ir fotografar em Coney Island, porque em Coney Island tem um monte de gente frique, um monte de gente excêntrica. E isso, por si só, daria, digamos assim, entre aspas, uma relevância ao trabalho. Eu, de antemão, não me interessei por isso, porque, enfim, já tinha vivido essa experiência de fotografar essas excentricidades. E eu fui embora meio vazio, né? Acabou o dia, eu fui vazio. Quando eu estava atravessando a rua, eu olhei as pessoas, é aquela foto especificamente que está do lado de cá, né? Eu olhei as pessoas atravessando a rua, cada uma na sua particularidade, né? Na sua individualidade e, ao mesmo tempo, pertencendo à massa, né? E eu achei que, pensei, bom, isso vai ser... Na hora, tive um insight e falei, esse vai ser o meu trabalho, meu próximo trabalho pessoal. E aí comecei a me desenvolver, fazer, racionalizar, enfim, montar um projeto todo, né? Comprei uma câmera de altíssima definição para que eu pudesse ter as imagens desse tamanho com muita definição. E comecei a me organizar para tal, né? E, enfim, quando eu voltei, né? Eu voltei para esses lugares todos, né? Que eu tinha visto dessa forma, eu comecei a fazer o trabalho e, enfim, ele foi se tornando... O trabalho, ele vai se retroalimentando, né? Ele mesmo vai te dando as coordenadas do momento seguinte. E, por mais racional que seja, por mais elaborado que seja, a rua, quando você faz um trabalho na rua, a rua é muito viva. Então, a rua te oferece outras alternativas que não aquelas que você pensou de antemão. Não só para o bem, como para o mal também, né? As dificuldades de organizar da forma que você tinha pensado antes. Não, mas ainda nesse tema, o que eu acho interessante é que você começou a fazer escolhas, né? E a gente percebe, sim, que quando as pessoas, assim como a Amadora, eu como uma fotógrafa que amo a fotografia, e acho que muita gente aqui, que mesmo não sendo profissional, como é que a gente pensa a fotografia? E aí você já vai trazendo essa sua bagagem, uma bagagem profissional, trabalho de muitos anos, né? E já começa a fazer as escolhas, cruzamentos, grupos. Se você puder transcorrer um pouco sobre esse processo de escolha, tanto ele do ponto de vista intelectual ou da novidade que a rua oferece, acho que ajudaria a gente como amante da fotografia a compreender melhor esse trabalho que a gente às vezes enxerga e quer fazer e quer pegar e nem sempre consegue. É, eu acho que, assim, tudo é exercício, né? Quer dizer, você... De onde surgem as ideias? Como é que surgem as ideias? Você está ali, aqui, por exemplo, eu vi isso aqui, ah, isso aqui dá um trabalho. Aí eu vou exercitar isso. É como o olho é um músculo, não é como musculação. Você tem que fazer, você tem que fotografar muito para poder encontrar seu estilo, para poder encontrar o que você quer fazer, para poder encontrar a forma como você quer fazer. E aí você, enfim, com a ideia, você tem essa ideia que surge de... As ideias surgem fundidas a um repertório seu, a sua tradição, a forma de você olhar, a sua técnica. Tudo isso não surge à toa. Você não tem uma ideia que é mirabolante, que é inalcançável para você, em geral, né? Em geral, as minhas ideias surgem nesses processos, e quanto menos eu espero ter ideias, entendeu? Quanto menos eu... Quanto mais distraído... Tem uma frase de alguém que diz, distraídos venceremos. E eu concordo plenamente. Quanto mais distraído eu estiver, mais pode... Eu abro a possibilidade de uma ideia se instalar dentro de mim. E aí tornar isso depois um trabalho, ou ela se instala para algum outro tipo de trabalho que não seja, que não tenha um corpo tão grande quanto esse, enfim. Eu acho que o máximo que eu posso dizer sobre isso é isso. O resto é misterioso um pouco. Como é que uma fotografia acontece, enfim. Por exemplo, em relação aos retratos, que eu faço muitos retratos, Eu costumo dizer que o retrato é um encontro que obedece à natureza dos encontros, né? Ou seja, eu vou te fotografar, não te conheço, quer dizer, eu tenho algumas informações a seu respeito, você tem informações a meu respeito, eu tenho uma constante, né? Que a câmera, a luz, o estúdio, digamos, né? E o resto é o revolver, o resto é o que vai acontecer entre nós. É a cooperação que é possível. Então, eu acho que fazer um bom retrato é um milagre. Porque são tantos campos de força que trabalham sobre um set fotográfico com desejos, né? Você tem o desejo de se realizar através da minha foto. Eu tenho o desejo de me utilizar de você através da minha foto. Um terceiro que me contratou para fazer o seu retrato tem um desejo de colocar ele. Então, é esse campo de força, essa tensão que paira sobre os retratos é que faz com que eles sejam tão especiais quando eles acontecem, que eles sejam tão verdadeiros, digamos, verdadeiro não gosto, para fotografia eu não gosto da palavra verdadeira. Potentes. potentes quando eles acontecem. E é isso. A gente estava sentado agora há pouco ali e conversando sobre as fotos, né? E conversando sobre uma questão que está dentro do texto do Bob sobre esse trabalho, né? Que a ideia de fazer um tamanho bem grande, né? Para que pudesse acontecer de ter detalhes que ele não viu, que ele nem pensou que tivessem na foto. E eu estava dizendo para ele, nossa, mas quando eu olho a foto eu vejo que parece que está tudo lá o que você queria. E ele disse uma coisa maravilhosa, que se você lembrasse, senão eu vou tentar lembrar com as suas palavras, que foi sobre a radiologia, né? A radiografia. Radiografia, é isso. Pois é, eu nunca sei o que está no quadro, porque eu sempre estou muito concentrado naquilo que é o elemento central do quadro, né? Então, eu quando revelo uma fotografia, eu vejo o que eu não vi, assim como numa radiografia, né? Que você faz, você não está vendo nada, e quando ela se revela, se você é um experto naquilo, você vai ver o que você não viu. E é mais ou menos isso. Eu sempre não... Mesmo quando eu faço um retrato dentro do estúdio, que é uma... O que é o estúdio? Alguém me diz aí qual a característica fundamental de um estúdio? O que é o sexo social? Muito bem, um ambiente controlado. É isso aí. Então, por mais controlado que seja, da forma que eu atuo dentro do estúdio, onde eu promovo o descontrole, porque eu vou atrás de uma coisa que é a essência da fotografia, que é o instante, né? Se você controla muito, você anula o instante. Você anula o instante fotográfico. Então, eu deixo um espaço por mais... Eu controlo, óbvio, eu estou dentro do estúdio, eu controlo... Eu não teria essa luz na minha cara, eu estaria numa situação super controlada, mas eu, assim mesmo, consigo fazer com que aquilo seja uma... Quando eu olho a foto pronta, ainda que eu veja no computador, ainda que eu esteja trabalhando com o computador ligado, quando eu olho e falo, nossa, essa eu não vi fazendo, porque eu estava num fluxo de feitura, de trabalho, de ir e vir, de encostar, de desencostar, de correr, de ir para um lado e para o outro, de chamar, de trazer a pessoa para dentro de mim, que eu não... você não sabe o resultado. Mas eu sei que esse processo vai me levar, muitas vezes, outras vezes não, no alcance, mas muitas vezes alguma coisa que seja especial, que seja relevante, digamos assim, para mim. E também falando ainda da exposição, pegando o gancho aqui, teve um momento em que eu entrei dentro do quadrado, vou chamar de quadrado, e a sensação muito legal de sentir que a rua estava avançando, e lembrar dessa ideia de você ter feito escolhas mesmo, quer dizer, a partir do seu passeio e de você trazer as imagens e reconhecer ali algo que, de alguma forma, te levou, por quê? Quando você falou agora da fotografia de estúdio e da demanda, então, quando você está fazendo um retrato que foi encomendado por alguém, por uma revista, por alguma... Vem de algum lugar a encomenda, então você tem vários fatores. Nesse caso específico, tinha você, você como a sua escolha daquela ideia... É, não tinha ninguém me encomendando, me encomendando nada. Me encomendando nada, não é? Exato. E esse trabalho de expressão, que é um trabalho que vai na corrente oposta da economia de mercados, que ninguém te pediu, você não sabe nem onde vai dar, e que se tornou, de alguma forma, um trabalho contínuo para você. Teve escolhas, mesmo ele e mesmo você deixando a casa, você fez escolhas de equipamento, de locais, de lugares... Me interessou fazer os judeus em Nova Iorque, me interessou ir no Harlem, fazer os negros do Harlem, me interessou ir na City Londrina para fotografar os engravatados, enfim. Me interessou nos lugares mais populares para pegar as miscigenações todas, porque, para mim, esse trabalho é um retrato do mundo contemporâneo. Ele tem comportamento, moda, arquitetura, clima, identidades, esse paradoxo de você pertencer ao mundo, pertencer a uma massa e, ao mesmo tempo, ser superindividual, superparticular. Então, de uma certa forma, ele contempla várias ideias e que não vieram muito a priori. O primeiro apelo meu para fazer um trabalho é, em geral, meio estético, ele não é sociológico. Eu não dei conta sociologicamente, e não dei conta sociologicamente desse painel. Não foi essa a minha intenção, porque aí eu teria que fazer um estudo estatístico, enfim, iria a reboque dessa coisa antropológica. Eu preferi a coisa estética. E a sedução dele, para mim, foi a estética. Foi o que ele tinha de sedutor nesse aspecto. E depois eu fui elaborando todas essas coisas. Eu fui enxergando coisas que eu não tinha visto quando eu tive a ideia. Entendeu? E ele vai se desenvolvendo. E, como esse trabalho tem mais de dez anos de feituras, a primeira foto foi em 2012, a última foi em 2022, eu venho cada vez renovando as ideias a respeito dele. Você disse até que um dos motivos de viajar agora envolve isso. Isso criou uma motivação para ir para os lugares, como turista, vamos dizer assim. Sem demanda, sem demanda. É, na verdade, porque esse trabalho é custoso, porque você tem que levar uma pessoa junto, o equipamento é pesado, ele envolve um monte de... Então, eu preciso me preparar. Mesmo que seja um trabalho que eu vá turisticamente para algum lugar, eu preciso levar meu assistente junto. Aí já não é muito turismo, porque eu vou estar trabalhando também. Mas o curioso dessa... Depois que você fica obsessivo com uma coisa, um trabalho, você vê isso. Eu vou nos lugares e eu fico olhando as pessoas atravessando a rua. Eu fico olhando qualquer cidade que eu esteja, eu falo assim, nossa, aqui tem bastante gente, tem muita gente interessante atravessando essa rua. E eu, uma vez em Madrid, perguntei para o motorista de táxi onde é que tinham as pessoas atravessando a rua. Mais, onde tinha um fluxo maior de gente. E ele me disse, para que você quer isso? Eu falo, eu quero fotografar. Mas fotografar isso? Aí eu falei, é esquisito, mas é o que eu estou fazendo agora, enfim. É, bom, então, dentro ainda desse trabalho, dessa continuidade, você falou que de 2012 a 2022. Quantas cidades você já passou fotografando, ou quantos locais, como que tem funcionado isso? É, na verdade, eu tenho uma demanda muito grande como um fotógrafo de moda. Então, em geral, esses trabalhos eu vou viajar para fora para fazer trabalhos de moda e eu fico dois, três dias a mais em cada cidade, por minha conta, para fazer esse trabalho. E, assim, a partir do momento que eu tive a ideia, em 2012, eu comecei a fazer isso com frequência. Mas, antes disso, eu viajei muito e não fiz nada. Eu falo, meu Deus, eu estive em tal lugar e não fiz isso. Estive em tal lugar, não fiz isso. Estive em tal lugar e não fiz isso. Estive em tal lugar. Enfim, eu quero preencher essas lacunas aí. Mas, eu não sei exatamente o número de cidades, mas acho que aí, nesse trabalho, acho que tem umas 20. O Oriente, Ocidente, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Japão, China, Hong Kong. Então, bom, sei lá, muitas cidades da Europa. E, dentro dessas cidades, teve alguma diferença no atravessar de rua, Bob? Ou, no final, todos somos iguais no mundo? Não, há diferenças, há diferenças. Uma coisa curiosa, Macau, não sei se vocês conhecem, Macau é uma ex-colônia portuguesa. Do lado de Hong Kong, você pega um ferry boat e atravessa de Hong Kong para Macau. E, assim, a língua portuguesa é extinta, praticamente extinta na fala, mas ela é recorrente nos afixes, nos cartazes, nas placas de rua, na própria entrada, na admissão para Macau. A primeira língua é o cantonês, que é o chinês falado nessa área da China. A segunda língua é o português e a terceira língua é o inglês, nos cartazes afixados, assim. E aí, em Macau, eu escolhi lá um trecho para fotografar, só gente oriental, só os orientais. E, quando eu fui ver a foto, estava escrito assim, proibido colocar anúncios nessa parede. E o chão todo era de pedra portuguesa. São as pedras portuguesas que, enfim, os portugueses levaram pelo... O Sócrates não está aí, mas os portugueses levaram para o mundo essas pedras para calçar várias cidades. Então, tem aspectos que você... A tal história de não ver mesmo. Mesmo quando estou com uma câmera 35mm, que é um trabalho fácil, que estou, enfim, muito ligeiro, digamos assim, quase que fortuito, eu também não vejo o quadro todo. Eu vejo a coisa central. Aí eu falo, nossa, tinha uma pessoa lá atrás. Nossa, tinha um cara ali. Nossa, como ficou interessante esse quadro que apareceu aqui desse lado, entendeu? Eu sou muito focado no objeto central da imagem. Isso sou eu. Tem outros fotógrafos que põem a câmera no tripé, olham, esquadrinham o quadro inteiro e olham todas as possibilidades que estão aparecendo lá. Mas é por isso que a gente está aqui nessa conversa, porque a gente quer conhecer o seu processo, certo? Então, o meu processo. E, claro, cada um vai ter uma forma de lidar com a imagem, né? Mas ajuda muito ouvir, né? Porque há uma ideia do amador, da fotografia amadora, que as coisas são mais prontas do que são. E você já colocou duas coisas importantes que eu acho que quem quer continuar fotografando, fazer um trabalho pessoal e tudo mais, mas também, independente de ser um profissional, né? Tem que levar em consideração. A primeira, o planejamento. E a segunda, o ponto do foco do que você está buscando. E o terceiro, o exercício, né? Você tem que se exercitar muito, 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 até você chegar numa coisa que seja relevante mesmo. Então, tem que fotografar, fotografar, fotografar. Eu acho que um dos conselhos que eu daria a jovens fotógrafos é fotografem, fotografem. Sempre me perguntam, ah, o que você aconselha? Fotografa o tempo todo, o que você quiser. Sua família, seus filhos, seu pai, sua irmã, esse poste, aquilo, que você vai encontrar alguma coisa. Tem uma coisa muito interessante que, de novo, quando a minha filha se formou, eu fui na formatura e o Paranifo perguntou quem de vocês era uma escola americana, quem de vocês aqui fala inglês? Todo mundo levantou a mão. Quem de vocês aqui escreve em inglês? Todo mundo levantou a mão. Quem de vocês aqui é escritor? Só um levantou a mão. Fotografia é a mesma coisa. Quem de vocês aqui fotografa? Pode levantar a mão. Todo mundo fotografa, porque todo mundo tem um celular, todo mundo fotografa, né? Mas poucos são fotógrafos, porque, para ser fotógrafo, você precisa, às vezes, das coisas, com o perdão das eminentes escritoras que estiveram aqui antes, mas você precisa, às vezes, das coisas que o escritor precisa. Ou seja, estilo, técnica, um pacto com alguma audiência, um conteúdo, forma, enfim, mais ou menos o repertório, né? O universo no qual um escritor trafega, entendeu? Então, é isso. A fotografia é também uma forma de... E o que eu gosto, o que eu acho muito interessante em ser fotógrafo é que, pelo menos da forma como é o meu processo, primeiro é um passaporte para você estar nos lugares, né? Conhecer pessoas, estar nos lugares. Eu estou aqui porque eu sou fotógrafo, eu fui a todos esses lugares do mundo porque eu sou fotógrafo, eu encontro pessoas porque eu sou fotógrafo. E essa é uma das coisas boas da profissão de fotógrafo, né? Do ofício de fotógrafo, né? Outra coisa é você contar histórias com fotografia é meio fragmento, né? Fotografia não tem linearidade, não é como um filme, não é como um livro, digamos assim, né? Você é um fragmento, é uma coisa aqui, outra ali. Ela já sai meio experimental de saída, porque ela já é uma linguagem em si que não contém o todo, né? Ela não contém essa linearidade que tem outras formas de expressão. Então, ela dá esses fragmentos que você, entre um fragmento e outro, você constrói a sua história, você faz a sua... Ontem, foi interessante, eu vim conversar com a educadora aqui e a gente falou exatamente sobre isso. Essas fotos, elas não estão integralmente aí. Então, nessas intersecções de uma para a outra, você, o espectador, o vedor, né? Que se fala com fotografia, ele constrói a própria história dela, ele imagina o que seria o restante, como seria o resto dessas imagens, entendeu? Seria o resto da vida dessas pessoas que estão lá, certo? Exatamente. Eu queria também te fazer uma pergunta, porque a gente vive na fotografia contemporânea, se assim a gente pode dizer, um momento que a técnica não é que foi esquecida, mas a técnica... Eu tenho alguns fotógrafos jovens que eu conheço onde não se liga tanto nem na câmera, nem na objetiva, enfim, na técnica, né? Mas, de alguma forma... Tem uma técnica. Tem uma técnica, né? É isso que eu queria falar. E você trabalha com esse olhar, mas você também tem uma técnica. No Nós Outros, o que tanto foi importante, o que tanto você pensou em usar como técnica para você chegar no resultado que você queria? O Nós Outros tem uma técnica muito própria, né? Porque ele é de uma câmera muito grande, né? de 80 megapixels, né? Para fazer... Isso já é uma câmera ultrapassada. Eu comprei ela em 2012 para fazer isso, né? Então, hoje as câmeras já têm cento e poucos megapixels, mas quando eu comecei, ela tinha 80. E isso em si já é uma técnica muito elaborada. Segundo, depois, quando a gente fez os tratamentos, né? Porque a gente juntou... Eu pegava a câmera, ficava num cruzamento durante 40 minutos, a média dos cruzamentos que eu ficava, 30, 40 minutos. Ia para cá, ia para lá, ia para lá. E depois juntava isso no merge do Photoshop. E aí eu juntava as imagens daqueles momentos em que eram, assim, num espaço de 30, 40 minutos, eu ia juntando o que eu achasse mais interessante. Eu construía essas realidades, né? Essas pseudo-realidades aí, né? Parece realidade, mas não é realidade. É um recorte, é um recorte. Eu acho que... Eu trabalho, assim, eu transito por muitas disciplinas da fotografia e transito, se há alguma coisa que é, digamos, original no meu trabalho, eu acho que é esse trânsito, né? É poder fazer esse trânsito. E o fato de eu transitar me permite, naquele momento em que eu estou sendo aquele fotógrafo, todos aqueles outros que eu sou também estão presentes. E eu só posso ser aquele porque todos aqueles outros me pertencem, me habitam, enfim. Mas eu estava falando sobre o quê? A gente estava falando sobre técnica. Mas está super dentro da técnica. A sua técnica é muito importante. Ah, sim. Então, eu, enfim, sou muito... Assim, tenho um assistente que fica comigo nesses momentos desse trabalho e que me ajuda. E a gente ficava... A câmera, eu postava a câmera no cruzamento e saía meio dela. Ficava com controle remoto, meio longe dela. E ia fazendo as fotos com controle remoto e não sabia muito o que eu estava fazendo. Eu sabia que tinha um grupo e mandava ver. De vez em quando, eu ia lá, olhava, controlava o espaço e voltava. Mas, em geral, era isso que eu fazia. Isso é uma quebra para o seu trabalho de estudo? Você acha que isso... Ou isso é uma bobagem mesmo? Eu acho que isso se soma. Eu acho que é isso aí. Eu posso fazer tudo. Pode. Eu gosto de fazer tudo e posso fazer tudo. Então, eu não acho que é uma quebra. Eu acho que é uma soma. Eu sou esse e também sou aquele. Perfeito. Eu queria também perguntar um pouco agora dos seus livros. E vamos começar com o Viz Norte, que eu acho que tem a ver com esse mesmo trabalho. Se puder falar um pouco para a gente. Então, eu até vou fazer uma propagandinha aqui. A gente acabando... Eu vou assinar uns livros lá na livraria. Eu tenho vários aqui. Mas o último livro se chama Livro Falado. É um livro sobre... Que eu conto histórias, comento as imagens, comento os encontros que eu tive com as pessoas. Comento como eu fiz. Conto um pouco a história de como fazer, de como realizei, de como vivi as ideias. Depois, eu tenho esse Desnorte, que comemorou meus 50 anos de carreira. E o nome Desnorte é exatamente sobre essa falta de bússola, esse desnorteio pelo qual eu circulei, de fotógrafo de moda, publicidade, retrato, luz, os meus projetos pessoais. E como eu vaguei por todas essas correntes e, enfim, sobrevivi a esse Desnorteio. E resolvi homenagear essa falta de bússola com o nome Desnorte, porque ela não tinha um norte. E ele é uma colagem, digamos assim, dos 50 anos da minha carreira. Então, tem tudo nele, né? Desde trabalhos de moda, nus, nós outros, trabalhos de rua, fotos de retratos, fotos de família, snapshots, enfim. Todas as correntes pelas quais eu me aventurei como fotógrafo. Eu mesmo me otorguei o direito de estar nelas. Com toda certeza. Queria também, ainda nessa continuidade do trabalho de nós outros, falar que teve continuidades como o trabalho que você fez com suas filhas, passando na empena. E essa possibilidade que o trabalho dá, e ele acaba saindo até das mãos, né? E criam outros projetos, outros produtos culturais a partir de uma primeira ideia, né? Então, nós outros, na época da pandemia, esse trabalho que está aqui, ele era muito... Enfim, de uma certa forma, eu achei ele muito condizente com a pandemia, né? Ele tinha esse acúmulo de gente, parecia que era uma coisa que eu nunca mais ia ter na vida, entendeu? Então, eu queria continuar fazendo coisas na pandemia, que era um momento muito parado. E chamei minhas duas filhas, o meu genro que é músico, fiz um nepotismo rápido. E elas fizeram, criaram um filme em cima dessas fotos, com a locução de uma, o argumento de outra, direção de outra, e a música do meu genro, que é... A gente fez uma empena na Avenida São João, projetando essas fotos e a cidade vazia. Então, uns par... E era assim, aquele momento inicial da pandemia mesmo, que não tinha ninguém na rua, né? E a gente, do alto dos prédios, conseguiu... Usou um drone, enfim, conseguiu fazer, pegar esse sentimento de um pouco de nostalgia em relação a esse momento dessas aglomerações. E também daquilo que estava se apresentando como o vazio existente daquele momento, entendeu? Esse trabalho a gente encontra fácil, porque eu vi um trecho dele, mas eu não encontrei ele depois de forma inteira. Vocês não colocaram? Eu acho que ele está no YouTube, não está? A Renata que sabe. A Renata sabe. Não sabe também. Renata não sabe. Ah, está no Instagram da Galeria Milã, que foi quem patrocinou a feitura dessa coisa, porque tudo tem que ter patrocínio, senão você não faz nada. Não, o seu trabalho inicial, quando você começou, não tinha nenhum... Não, esse não teve patrocínio nenhum, não é verdade. Esse é o seu patrocínio. Foi meu patrocínio. Agora, como a gente está com bastante gente com a fotografia, eu também queria dar um espaço, se o Bob me permite aqui, de pergunta. Eu não sei como que faz, eu acho que você tem até aqui para falar no microfone, como que você sugere, eu levo o microfone? Não, leva o microfone aqui. Ele anda? Você quer perguntar alguma coisa? Sim. Eu queria saber qual a câmera. Ah. Agora não mais, agora é mais que... É, eu vou te falar. Ele quer saber qual é a câmera de 80 megapixels que eu estava usando. É uma Hasselblad, é uma Hasselblad com um Phase One, o Bec Digital, um Phase One de 80 megapixels, mas que já está, já é velhinho, já está, já, já não recomendo mais. O que você vai fazer? Não, é... Você mesmo trabalha? Eu vou continuar com ela, eu não vou mudar nada, mas você nem compra mais para comprar uma que eu vendo de 80 megapixels. Agora, é dessa, desse tipo, né? Ela já está totalmente retrógrada, obsoleta, anacrônica, melhor. Anacrônica. Anacrônica é a palavra. Então, é... Acho que agora são outras câmeras, outras... Até essas menores, até câmeras mais, essas Sony, essas... Já fariam esse trabalho tranquilamente. Claro. O microfone que vai ficar melhor. A memória é como um lugar vivo, em contraste com a fotografia que é quase um cristal de um momento, um fragmento concretizado. Como você consegue transformar essa dureza em beleza, assim, em uma tradução sua, né? Porque é uma abordagem sua de quando você fotografa alguém ou algo. Como que você lida com essa ponte, sabe? Entre a memória e o apelo estético, é isso? Entre a memória e a memória viva e a concretude de uma foto. É, eu acho que eu trabalho, assim... Eu acho que os fotógrafos, tirando aqueles que têm essa obrigação de retratar a realidade, o mais próximo possível, eu acho que a gente trabalha com ficção, né? Então, a ficção, ela usa elementos da realidade. Eu trabalho com elementos da realidade, isso aqui são elementos da realidade, mas é uma ficção. Então, assim, ficção é estética também. Eu queria entender como você vira com isso, onde você enxerga o capricho da doença, sabe? Eu não penso muito nisso. Eu, assim, principalmente nas questões de memória, eu olho agora, meu trabalho tem 50 anos, 50 e poucos anos, né? Aí eu olho e falo assim, nossa, eu fotografei esse sujeito aqui, tem uma foto minha do Lula com o Mando, de 1978, na casa dele. Então, isso é... Mas ela é uma foto que resistiu ao tempo, como um pouco, assim, quando você fotografa alguém importante, o personagem carrega a imagem também, mais até do que a imagem em si, mais do que a qualidade intrínseca da imagem. O personagem leva essa imagem a um... Tem uma foto do Caetano minha, aquela do olho levantado, não sei se todos conhecem. Está ali na coisa... É uma foto que, se não fosse o Caetano, era uma foto muito boa, mas não era uma foto que teria resistido tanto ao tempo, entendeu? Então, acho que... Não sei se estou respondendo a sua pergunta. E é isso, acho que a imagem, a memória, eu não estou pensando nela quando estou fotografando uma foto. Eu não penso nisso, vou guardar para o futuro, ou isso para as próximas gerações vai ser importante, ou vai ser muito legal. Porque eu não pensava assim nem quando eu fiz isso e 50 anos depois eu estou olhando, entendeu? E falo assim, puxa, realmente eu fiz um documento histórico aqui impressionante. Mas, na época, na hora que eu estava fazendo, eu nem sabia. Muitas pessoas que eu fotografei e que se tornaram, ou que já eram e por ignorância eu não sabia, a Nina Simone, o Hélio Oiticica, por exemplo. São pessoas que eu fotografei como se eu fosse fotografar qualquer pessoa, eu não sabia quem era. E depois eu fui... Essas pessoas ganharam também uma expressão muito grande e eu fui aprendendo quem elas eram, entendeu? Diga. Boa tarde. Qual que é aquele trabalho que você carrega no coração? Que foi a maior satisfação e que de lembrar daquela alegria de ter feito aquele trabalho? Puxa vida. Pergunta difícil. Pergunta complexa. Olha. Acho que sempre os trabalhos que eu estou mais conectado são aqueles mais próximos do momento que eu estou neles. Entendeu? Então, alguma coisa que eu tenha feito recentemente me emociona mais do que alguma coisa que eu tenha feito há muitos anos e que o tempo também já se encarregou de deixar aquilo não tão meu, aquilo passou a ter um outro domínio. Eu não tenho nada especificamente de alguma coisa que eu carregue, que seja a minha melhor foto, nem a mais cara para mim. Não sei se vocês sabem, há quatro anos o meu acervo foi inundado por uma enchente no Rio Pinheiros, uma enchente muito severa e atingiu 80% dele. E a gente agora conseguiu, com leis de incentivo, recuperar 50% desses 80% e recuperar, trabalhar 50% desses 80% e salvar 70% desses 50%. Uma conta matemática complexa. E ali eu comecei a ter contato com o que eu havia feito, com o que eu tive. Porque uma coisa assim, 50 anos de carreira você vai guardando as coisas e você nem vê mais, você nem tem mais contato com aquilo. E eu fui jogado por uma circunstância de volta nessas imagens todas. Eu, inclusive, estou fazendo um livro sobre isso chamado Subemerso, o que submergiu, emergiu. E vou fazer um livro considerando as fotos atingidas mesmo. Um livro só com as fotos atingidas, todas danificadas, enfim. E aí eu pude entrar em contato com coisas que falei, puxa vida, que coisa emocionante, bonita que eu fiz, que eu nem lembrava que eu tinha feito. Olha que legal, olha que... Enfim, fotografia tem um conteúdo de melancólico muito grande. Porque no momento em que eu te fotografo, acabou, já morreu esse momento. Ele já é memória, entendeu? Aquilo... Então tem essa... Mas assim, não tem nada, nenhuma foto que eu ame mais do que outras. Bob, você quase estragou minha pergunta, porque eu quero justamente perguntar sobre a questão das duas inundações que o seu estúdio passou. E você perdeu, teoricamente, poderia ter perdido muito do seu material. E numa situação de, num primeiro momento, algo desesperador, você ressignificou e você voltou a construir uma nova narrativa artística em cima de algo desastroso. Conta um pouco, por favor, como foi esse processo, porque é um desespero e do desespero você fez arte. Não, eu já tinha sofrido uma inundação, como você mesmo falou, já tinha sofrido uma inundação em 2005. Quando eu sofri essa de 2020, eu já intuí que eu faria alguma coisa com ela, eu já intuí que eu faria, que eu não deixaria passar. Eu daria um outro sentido para aquelas imagens atingidas e tudo mais. Então, eu liguei para as pessoas que foram as primeiras a chegarem no ambiente atingido e falei, não toquem nada, que eu vou aí fotografar. E levei essa câmera aqui e fotografei o acidente todo, a situação toda que eu tinha encontrado. E comecei a pensar que eu deveria fazer um trabalho sobre isso, um trabalho sobre essas fotos atingidas, enfim, que elas ficaram bonitas. Elas ganharam um outro significado e uma nova materialidade, porque sobre a bidimensão da fotografia se sobrepôs um relevo da lama, das águas. Então, ela ficou quase tridimensional, as imagens ficaram tridimensionais, de uma certa forma. Aí eu falei, bom, essas fotos que já estavam meio descartadas, estavam lá em gavetas para serem jogadas fora e tudo mais, ganharam sentido, se uniram pela tragédia. E, enfim, aí foi que eu resolvi fazer esse trabalho chamado Subemerso, que vai sair esse ano um livro pela editora do Senac. Diga. Oi, Marcos. Bom, foto digital, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, foto digital. Mas eu construí uma carreira de 35 anos em foto analógica. E aí eu... Mas eu aderi totalmente à foto digital, porque é uma praticidade incrível, uma possibilidade também de custo. Mas eu, num conselho que eu daria aos jovens fotógrafos, que estudem os mecanismos óticos, físicos, químicos, do processo fotográfico analógico. Porque é importante, mesmo que você não se utilize dele para nada, é importante como base de conhecimento. Mas eu estou totalmente aderido ao mundo digital, faço isso. Inclusive, uso o celular bastante, não só como caderno de notas, como eu usava antigamente. Ele era um provedor de ideias. Você tinha as ideias, fazia de celular, guardava e depois as desenvolvia. Eu uso hoje as fotografias de celular, muitas vezes, finalmente, para estar em uma publicação, para estar em um livro, para estar em alguma coisa assim. E a transição? Foi horrível. Essa foi triste. Essa você pegou o ponto certo. Ele perguntou, e a transição? Diga. A gente tirava muito foto com ela. Começamos com moleto, depois com batendo, mas sem nada. E sempre foi uma louca. O que você quer visitar ou o que é? Eu parei de tirar. É. Eu não tinha essa... Na verdade, você não era profissional. O meu ofício era esse ser fotógrafo, então eu tinha que ir me adaptar, mas essa transição foi horrível mesmo. Eu optei já no último minuto, aos 45 do segundo tempo, quando já não tinha mais filme, eu já não conseguia comprar filme. Eu trabalhava com câmeras grandes, 8x10, para comprar um filme você tinha que viajar para fora, encomendar um cara para trazer debaixo do pano, era uma loucura. Aí, você era mais contrabandista do que fotógrafo. E aí eu resolvi aderir ao digital. E, no primeiro momento, o digital era muito aquém do analógico, isso que ele perguntou. Ele era muito aquém, muito ruim. E eu adaptei nessa rastroblad, nessa minha câmera, um back digital de 25 megapixels. E eu não acertava um foco. Todas as minhas fotos saíam fora de foco, era uma loucura. Porque o foco, a necessidade do foco numa apresentação digital, ela é muito maior do que numa coisa analógica. O analógico você nem via se tinha foco ou não. Você fazia o foco lá, revelava o filme. Se tinha um foquinho meio fora, a foto ainda se salvava por outras questões. E, nesse caso, eu apanhei muito com essa coisa de foco, com textura, nas partes escuras da foto digital. Sempre ficava uma massa muito ruim. Mas, no fim, eu fui me adaptando, me adaptando, me adaptando. A coisa digital ficou excelente. Hoje eu desafio qualquer pessoa, numa prova cega, a colocar uma foto digital, uma foto analógica, e ela dizer o que é uma e o que é outra, em termos de excelência. Em termos de não excelência, é fácil saber. Porque, por exemplo, muitas vezes o digital já superou o analógico. Mas, assim, eu acho que, se você puser duas fotos assim, eu, com esse olhar treinado, quase 60 anos de carreira, eu não distingo. Eu não distingo. Então, é isso. Gostei do Raiz. Gostei do Raiz. Por muitas transformações, questão do digital, paralógico para o digital, há pouco tempo atrás, a gente teve essa invasão aí do 3D, substituindo a projetura publicitária. Agora, com inteligência artificial, assim, você, como o quadro, o que você diz, nunca, de horizontes, horizontes para a cultura que eu procurei? Olha, eu acho que sempre vai ter que ter alguém atrás da câmera, ou atrás da máquina de inteligência artificial, ou atrás de... Sempre vai ter que ter o artista, a pessoa que está pensando, que olhou para aquilo, que teve a ideia, que conceituou. Eu acho... Eu não tenho medo disso, não. Eu acho que vai precisar ter as mesmas coisas, todas as transformações que o mundo experimentou, parece que as profissões iam acabar, algumas acabaram de fato, mas, enfim, quando surgiu o vídeo, o cinema iria acabar, quando surgiu a televisão, a chama do cinema iria acabar, quando surgiu a televisão, o rádio iria acabar. No fim, as coisas vão convivendo e vão se... Retroalimentando uma a outra, enfim. Eu acredito que... Quer dizer, eu não entendo muito de inteligência artificial, né? Eu vejo que é possível fazer muitas coisas, inclusive, neste trabalho, por exemplo, se eu tivesse problemas de direito autoral com as pessoas, poderia trocar a cabeça de todo mundo e ficaria perfeito, e só com inteligência artificial eu resolveria essa questão, digamos, jurídica da coisa. E continuaria com a mesma mensagem, com as mesmas funções do trabalho, com as mesmas questões que ele coloca, seria igualzinho, entendeu? Então, eu estaria usando a inteligência artificial numa ideia para uma questão de... Enfim, para enfrentar questões judiciais, digamos assim, jurídicas. Diga. Você é advogada? Fala mais alto. Eu sou jornalista de televisão. Olá a todos, meu nome é Fernanda. E quando o cinegrafista coloca a câmera para fazer aquela imagem de rua, ah, não vai me filmar, porque senão eu vou processar, ainda mais na empresa que eu trabalho, que é uma filiada da Globo. Enfim, não vamos nem entrar nesse mérito. Mas ali você está colocando rostos, né? Como é que fica essa questão? Ao mesmo tempo que parece que as pessoas também... Aí eu vou emendar em outra pergunta. Você se esconde bem ou as pessoas não prestam atenção ao redor? Porque parece que ali naquela foto você é invisível, né? É, eu acho que tem uma questão que é... Essas câmeras grandes parecem que eu estou filmando. As pessoas se incomodam menos com filmagem do que com fotografia. Eu acho. Enfim, nesses lugares que eu fui, ninguém se incomodou muito. Tem uma questão ética, né? Bom, mesmo as pessoas não se incomodando, é lícito fazer isso dessa forma? Eu não teria feito esse trabalho. Na história da arte tem muito essa questão de apropriação, né? Você se apropria do trabalho do outro para fazer ou um manifesto, ou uma crítica, ou até enaltecê-lo de alguma forma, não sei. Então, acho que isso faz parte um pouco da história, tanto da fotografia como da arte. Eu não conseguiria fazer esse trabalho se eu tivesse que pedir autorização para as pessoas. Não teria, não existiria. Porque isso é uma fração de segundos das pessoas em cima de uma... Atravessando uma rua. Então, ou eu decido não fazer, ou eu faço dessa forma. E corro os riscos de que isso possa trazer. O Martin Parr, que fotografa inglês, não sei se todos conhecem, ele fez um livro chamado Bored Couples, Casais Chatos, Casais Entediados. Ele fotografou vários casais, nunca pediu autorização para ninguém. Publicou em livro as pessoas num restaurante, assim. Aí o cara pedindo a comida, o cara... Isso é comum, vai no restaurante, fica... Eu sempre falo para a minha mulher, não fique... Não vamos ser personagens do Martin Parr. Conversa comigo, pelo amor de Deus. Porque é muito comum isso, não é? É muito... E ele fez esse trabalho sem pedir autorização. Então, acho que tem que... Você tem que ser corajoso, arriscar, correr esse risco. Enfim, é isso. E agora, com a inteligência artificial, você tem uma solução para isso. Entendeu? Caso... Caso isso seja... Você pode inventar uma figura para estar lá na cara da pessoa. Entendeu? Mas eu... Enfim, eu sempre prefiro pedir desculpas à autorização. Porque a autorização... Quando você pede autorização, você investe na pessoa de um poder que ela nem sabia que ela tinha. Entendeu? Ela não sabia que tinha esse poder. E aí você vai lá... Ah, por favor, não sei o quê, vai aparecer aqui. Assina esse negócio. Ah, não, não vou assinar, não. Está louco. Entendeu? Então, vamos e corramos os riscos necessários a qualquer ato artístico. Escorremos os riscos. Escorremos os riscos. Mudei. 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 Mudei agora, recentemente, e essa segunda-feira agora estou entregando esse lugar antigo. Então, duas inundações... O intervalo entre as duas inundações foi de 15 anos. Então, por isso que eu não mudei entre uma e outra. Porque eu achei que nunca ia ter outra. Enfim, foi isso. Mais alguém com alguma pergunta? Ali. Ah, o Florestan. Pergunta boa. Eu vivi esse drama, eu vivi esse drama junto com o Bob, porque a gente montou a TV Brasil nesse complexo. Onde é meu estúdio, era a TV Brasil também. E a TV Brasil vai sair de lá também daqui a pouco. Mas o que eu queria saber é o seguinte, a gente se conhece há muito tempo, eu acompanhei o trabalho dele, e às vezes lá no estúdio assistia as fotos, os projetos, né? O Bob não parava um minuto, trabalhava muito, ele é assim, pilhado. E eu também sou pilhado, porque na minha carreira eu tenho que estar atrás da informação. E uma coisa que eu vi que está impactando muito, eu, numa conversa com o Sebastião Salgado, ele me falou, hoje não existe mais fotografia, existem registros. As pessoas com o celular na mão estão fazendo registros. E eu me lembro que eu tirava uma fotografia, algumas ficavam boas, outras não, eu mandava revelar, colocava num álbum, né? E hoje você abre o celular, está cheio de fotos, você nem sabe mais em que momento você tirou, o que representa aquilo. Mas a questão, como se coloca para o jornalismo, é que os influenciadores estão ocupando o espaço da mídia, e a informação está na mão desses influenciadores, ou seja, é uma população mal informada. E no caso da fotografia, me parece que o mesmo está ocorrendo. A possibilidade das pessoas, através da inteligência artificial ou não, elas estão ocupando um mercado de trabalho que está sofrendo, tanto quanto o da imprensa séria, que produz notícia e que leva à comunicação. que mundo nós vamos ver pela frente, Bob, quando você tem imagens sendo produzidas e notícias sendo inventadas? Pois é, difícil, 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 eu acho que está, isso que ele diz é verdade, está, essas imagens produzidas estão na mesma categoria das fake news, né? Porque você pode fazer, pode colocar nós dois aqui dando uma conferência em Washington, Então, é um perigo, né? Não sei, não tenho respostas para isso. Eu acho que a gente vai indo resistindo ao sabor dos acontecimentos, né? Vamos, a cada injunção, a cada obstáculo, a cada interdição, a gente tem que ver como é que vai se virar com isso. Mas é isso, é, acho que sempre nós estamos num ponto na história de inflexão, né? De não saber muito para onde vamos e o que vai acontecer. Acho que nunca se soube, acho que nunca soubermos, acho que nunca se soube. É sempre, sempre tem uma novidade, alguma coisa que nos empurra para, né? Acho que o próprio nascimento da fotografia foi uma revolução, né? A pintura que tinha, se encarregava da reprodução da realidade, de alguma forma. Quando a fotografia surgiu, liberou a pintura para ser abstrata, para ser impressionista, para ser, enfim, até chegar na arte conceitual, na arte contemporânea. Enfim, é isso. Bom, nós já estamos com o nosso tempo finito. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse bate-papo. Eu que agradeço. É sempre muito agradável conversar e queria deixar aqui uma provocação, que nem precisa de resposta. De onde nascem as ideias? De onde nascem as ideias? Pois é, essa para mim é uma, esse é um enigma da vida. Porque, se todos soubéssemos, estaríamos plenos de ideias e execuções delas. Elas são... Você vai indo e elas vêm. Ou não. Obrigada por todos. Obrigado, obrigado. Obrigado, Tânio. Marcos.